Fala galera do Youtube, estamos de volta pessoal Pessoal, vamos colocar aqui um Um pisca alerta na Broz, tá bom pessoal? Na Broz nova, ó Tá bom? Essa Broz é uma 160 Eu vi alguns vídeos, pessoal Eu vi alguns vídeos de que O problema nessas motos Quando a gente coloca aqui Quando liga a chave, né? Pra colocar o Pra colocar o relé de pisca Pra colocar o relé não Colocar a moto pra Funcionar o pisca alerta, né? Os quatro E acontece isso, pessoal Tá vendo? Tá piscando, né? E aí, no momento que você liga a chavezinha Ele fica assim, ó Ó o outro também Tá vendo? E aí, eu vi, né? Em alguns vídeos que O problema É o relé que tava com defeito E aí, eu digo Como solucionar isso, né? E aí, a gente Simplesmente, pessoal Vou deixar aqui a chave A chave acionada Porque tá só enrolado o fio aqui Que a gente vai colocar a chave Mas A bronca maior, pessoal Na verdade, aqui Não é porque o relé Tá com defeito, não Aproxima bem muito aqui Por favor, pra ouvir Ver se dá pra ouvir Tá ouvindo? Dá pra captar Ó, pessoal O defeito não é o relé Tá bom? Problema? Problema todinho É que o relé aqui O relé é Diferenciado A resistência dele E não dá o mesmo Ele não é feito Pra mesma função Então a gente vai tirar aqui Ó O que é que a gente tem que fazer? Simplesmente Tirar o original A gente vai tirar aqui o original Tá vendo? E vamos colocar aqui um similar Sem nome Sem nada E ó Só em colocar o relé aqui Ó Ó Começa a piscar Tá vendo? Só em colocar o relé Vou mostrar pra vocês aqui de novo Colocando O original Colocando o original Ó Ó como fica Tá bom? A resistência dele é muito diferente Pessoal Ó E o similar Então pessoal É simples demais Colocou o similar Vai funcionar certo Não que o original Esteja com defeito Né? Já ouvi vídeos aí Da pessoa falando Que é Quando a moto Fica desse jeito aqui Né? Quando você coloca o pisca E ela fica desse jeito aqui Ó É o relé com defeito Né? E não é pessoal O relé com defeito não Apenas O relé Não foi projetado Pra isso E fica dessa forma O similar também Não foi projetado Pra isso Mas como é O seu interior É totalmente Diferente Né? Totalmente É simples demais Este aqui Este aqui é muito Muito simples É simplesinho Este aqui Embaixo dele É dentro dele É muito simples Esse relé Esse relé De pisca Porém Se você pegar os dois Você iria comparar Só o peso Já dá uma diferença Muito grande Dá uma diferença Muito grande Do peso desse original Pra esse outro Você colocou o similar Problema resolvido Tá piscando Agora Agora Eu também Convido você A não Dar fim Não Não Dê fim A esse Que você pode Precisar dele Você pode Precisar dele Tá bom? Fica aí a dica E vamos pra frente Que é atrás Vem gente Valeu pessoal Tchau